Vai galera coração Ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no embalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Vai galera coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá no kick, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no embalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Todo mundo no embalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia 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 Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia